Hora H Tô até descabelado, não consegui táxi, não consegui Uber Não conseguiu? Até agora não, ontem que é a peça, uns 150 quilômetros Bom dia a todos, tudo bem? Como a pessoa sai daqui, vai ter que morar no aeroporto aqui agora? Você tem um carro pra me emprestar? Quer me dar uma carona? Olha, tá bem movimentado Zé Acho que vai ser fácil a gente conseguir um táxi Ou um ônibus Ou um Uber Ou um carro de boi, alguma coisa Rogério, conseguiu um táxi pra mim? Então vem rapidinho pra pegar um rapaz aqui Rapaz, fala que ele é meio narigudo Meio narigudo Mas vem rapidinho que ele tá com pressa 10 minutinhos, então beleza, valeu, tchau, tchau Rogério, conta aí pra mim o que aconteceu Conseguiu um táxi pra mim? Consegui, tá vindo aí, 10 minutinhos tá no aeroporto Como ele chama? Como ele chama? Seu primo? Não, 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 trabalhei mesmo Ah, então tá bom Gente fina? Gente boa O carro tá muito velho? Não, não Então tá bom Hora H Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau